Pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô cheia de coisas pra fazer. Eu falei pra vocês, esse dia estava meio friozinho, aí eu acabei não fazendo muita coisa. Então hoje eu tô cheia de coisas pra fazer, dá até pra vocês verem ali. Eu comecei já recolhendo uma roupa, mas eu parei, tive que fazer outra coisa. Agora eu tenho que terminar de recolher, dobrar, guardar. Nossa, é muita coisa que eu tenho pra fazer hoje, eu vou compartilhando tudo com vocês. Mas deixa seu like pra gente, porque isso é muito importante pro canal. Se inscreve também, caso você ainda não seja inscrito. E pra quem chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Tá aqui, gente, a realidade dessa casa hoje, né? Roupas pra guardar, dobrar. O edredom que eu lavei aquele dia, eu pus ele aqui também, que hoje eu já vou devolver ele na cama. A cama eu não arrumei ainda, eu vou arrumar agora também, né? Eu falo pra vocês que eu não arrumo logo cedo, né? Eu espero umas horas, deixa a cama assim, ó, arejando, bate um pouquinho de sol aqui também. A janela também fica aberta. Eu gosto de fazer isso, sabe? Já ouvi falar, inclusive, que faz mal, né? Acordar e já arrumar a cama. Porque os fungos, os ácaros, né? Que ficaram ali, vão se proliferar. Se você arrumar a cama logo em seguida, que você acorda. Então, eu não tenho esse hábito. Mas não é por causa disso, não, tá, gente? Eu tenho esse hábito já. Eu não tenho o costume mesmo de arrumar logo que eu acordo. Eu acordo, vou fazer outras coisas. Quem tem criança em casa sabe. Esse negócio de acordar e já conseguir fazer as coisas não dá muito certo, né? Eu tenho que dar leite pro Gabriel. É um monte de coisa que eu tenho que fazer. Então, a cama acaba ficando aqui pra depois. Então, eu vou arrumar ela agora. Vou também dobrar essas roupas e guardar. E começar por aqui, né? Dar uma geral nisso aqui. E aí, aos pouquinhos, eu vou conseguindo, no decorrer do dia, dar uma ajeitada nessa casa. Que vocês vão ver realidades hoje aqui, gente. É vida real mesmo. Porque a minha casa hoje tá uma bagunça. 1, 2, 1, 2, 3 I've been feeling so small Watched the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my coin for show I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out So try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me No, no, nothing can break me Look at those beautiful stars Try not to hold me down Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars Look at those beautiful stars I wanna take a trip to Mars Nothing can break me No, no, nothing can break me Look at those beautiful stars Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Look at those beautiful stars Lay my troubles to rest Blow the smoke through my cigarette City lights City lights looking fire And I know this is my time now I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out So try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me No, no, nothing can break me Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna take a trip to Mars Nothing can break me No, no, nothing can break me Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car I'm gonna be myself I'm gonna be someone else I'm gonna be myself I'm gonna be someone else I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I'm gonna be myself I'm gonna be someone else I'm gonna be myself I'm gonna be someone else I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes Aqui no quarto eu já arrumei a cama Agora eu vou preparar a aguinha de lençol Pra jogar aqui, que a minha acabou E agora eu vou fazer Vou até mostrar pra vocês como que eu faço Depois eu vou tirar a poeira dos móveis Daqui também, porque tá bem sujinho Daqui também Eu não vou tirar tudo Hoje não, sabe? Hoje eu vou dar aquela Limpadinha assim, meio que por cima Mesmo, passar um paninho aqui A cômoda não tá tão suja Porque não faz tanto tempo que eu limpei ela Mas ali os Do lado da cama, principalmente ali, né? Porque tá perto da janela, tá bem sujo Então eu vou tirar tudo dali pra limpar Daqui a pouco eu vou passar também um pano aqui Nesse chão, mas agora eu vou lá Fazer a água de lençol pra deixar Essa cama aqui bem perfumada Pessoal, eu tô fazendo aqui a Águinha de lençol e o que eu uso É uma medida de água No caso eu já coloquei aqui E meia medida de amaciante E um quarto da medida de álcool E esse álcool pode ser o álcool gel, tá? Inclusive foi ele que eu usei Porque eu não tenho álcool líquido Meu álcool líquido acabou E como álcool gel a gente anda tendo, né? Eu tô usando ele e dá super certo, tá? Agora eu vou colocar só o amaciante Que foi o que faltou E aí eu vou completar aqui Eu já tô acostumada a fazer Então eu já meio que faço no olho Então eu não Não fico medindo mais muito não Mas é porque eu já tô acostumada a fazer Hoje eu tô usando esse amaciante aqui Mas eu gosto de usar o downy Porque eu acho que o downy O cheiro fica mais forte, sabe? Fica mais gostoso o cheiro Mas dessa vez eu não comprei o downy Então eu tô usando esse aqui mesmo Que fica perfumado também, tá? É que o downy por ser concentrado Ele, o cheiro dele fica bem mais forte E dura mais tempo também Mas esse aqui também dá super certo Então agora eu vou lá espirrar Eu vou balançar aqui, misturar bem E aí eu já vou lá espirrar lá na cama Isso aqui, gente, fica muito bom Eu passo na almofada Eu passo no sofá Eu passo na cortina Sabe? Sai passando na casa inteira A casa fica o dia inteirinho perfumada O dia inteirinho E eu amo fazer essas misturinhas aqui Eu uso essa embalagem Porque eu comprei Essa água de lençol aqui Na verdade nem é água de lençol, né? Esse aqui é água de passar Pra passar a roupa, né? Mais fácil Mas eu usei no função de água de lençol Pra perfumar E eu não gostei tanto, sabe? Por mais que é cheirosinho tudo O cheiro não durava Eu achei que por ser downy Ia ser... Ia ser bem bom Mas talvez é porque é de passar, né? Não é água de lençol Eu que usei pra outra finalidade Mas enfim Eu vou lá espirrar agora E vou mostrar pra vocês E por ficar com dúvida, gente Em relação a passar E a cama ficar molhada O álcool serve exatamente pra isso, tá? Isso aqui não fica molhado Por muito tempo Passa um, dois minutinhos Já tá tudo sequinho Por conta do álcool Então assim O álcool tem duas funções, né? Tem a função de secar mais rápido E acaba que mata germes, bactérias também, né? Então ele tanto desinfeta Como também serve pra secar mais rápido Então assim Não tem problema nenhum de ficar passando Vocês viram que eu passo bastante E ficar achando que vai... A cama vai ficar molhada Vai mofar Que não Não vai acontecer nada Mas porque tem álcool, né? Se vocês forem fazer só com água e amaciante Vai ficar molhado Então eu não recomendo fazer não Inclusive eu já fiz uma vez Sem álcool Porque eu tinha acabado o meu álcool Eu falei Ah, eu vou fazer Eu quero deixar tudo perfumadinho E realmente Aí não seca Sabe? Então aí eu acho que não é tão interessante fazer não Assim com álcool Seca rapidinho Gente, eu vou limpar aqui agora A cômoda Eu falei que eu não ia tirar as coisas do lugar, né? Mas não consigo Só vai ficar limpo se eu tirar as coisas, né? Não vai adiantar eu tirar a poeira em volta Se eu não tirar as coisas aqui Vai continuar com poeira do mesmo jeito Então eu tô tirando as coisas aqui E eu tô limpando, gente, os móveis Com esse produtinho aqui da Sif, ó Eu tô gostando bastante dele Eu acho ele bom, sabe? Limpa fácil Tem um cheirinho muito gostoso também Eu tô limpando normalmente com ele E assim Eu gosto, gente De ir fazendo assim Que nem eu tô fazendo agora Eu peguei Hoje isso que eu tô fazendo É uma manutenção, né? Eu já falei aqui Que eu não tenho o dia certo da faxina Eu vou fazendo Conforme o cronograma que eu tenho Mas hoje em específico Eu tô fazendo, assim As coisas atrasadas, né? Que eu não fiz Então eu tô pegando O que eu tenho pra fazer Em cada cômodo Então eu peguei hoje O meu quarto Hoje não, né? Porque daqui a pouco Eu já volto em outro lugar E aí eu faço tudo O que eu tenho que fazer Aqui no quarto Eu acho que isso aqui Facilita também, sabe? Do que se eu vier aqui agora Tirar a poeira daqui Aí depois eu vou lá pra sala Vou tirar a poeira da sala E aí se acontece alguma coisa Eu ter que parar Porque quem tem criança em casa Sabe que as coisas não eram muito No nosso tempo, né? É no tempo deles Porque O Gabriel é pequenininho, né? Então depende muito de mim Se eu tenho que parar pra dar comida Dá pra Parar pra dar banho Aí parar pra brincar Ele também ultimamente Anda bem, assim Apegado, sabe? Mais apegado do que ele é Comigo Eu não sei se é por conta de estar Não brinca mais, né? Com as crianças Que ele brincava aqui no prédio Por exemplo Esse ano ia ser um ano Que ele ia começar A escola E aí por conta da pandemia também Ele não começou a escola Eu acho que isso tá fazendo Muita falta pra ele Então ele fica querendo A nossa atenção Sabe? Eu tô limpando aqui, tá, gente? Enquanto eu começo com vocês Então ele anda querendo Muita atenção Então, assim Eu tenho que ficar parando Várias vezes E se eu fizer, assim As coisas As prestações daqui Por exemplo Tirar a poeira Do quarto Aí depois eu vou e tiro Da cozinha Depois eu vou e tiro Da sala E acontece De eu ter que parar Pra fazer alguma coisa Com ele E aí eu não consigo Mais fazer mais nada Vai me dar aquela impressão De que meu dia não rendeu E que eu não fiz nada Porque eu vou olhar E vou continuar vendo Tudo bagunçado ainda Então eu prefiro ir terminando Sabe? Cômodo por cômodo Então eu vou Acabar meu quarto Que aí eu sei Que se eu precisar parar Eu conseguir limpar Pelo menos o quarto Eu vou ver que o quarto Tá todo limpinho Então eu vou conseguir ver Que rendeu o meu trabalho Mesmo eu achando Que eu não fiz nada Eu vou conseguir ver Que eu fiz Então eu gosto Então eu gosto de fazer Desse jeito E agora eu já vou Devolver as coisas Aqui em cima Ó Tudo aqui na cama Eu já limpei a cômoda A cômoda tá já limpinha Então agora eu vou Devolver as coisas Aqui em cima E depois eu vou Limpar ali O criadinho E por último Passar um paninho No chão No chão No chão I was crying On my own It was always the time All along Yeah I'm waiting Through the summertime For the sun To come around Come around Come around Come around Oh The rain will beat the sun Cause your heart Is on the run The rain will fall Till we fall in love Again When your heart Is on the run Yeah I will live Pronto gente Por aqui já tá tudo Limpo Já limpei ali os Essas mesinhas de cabeceira Que é grudado Junto com a cabeceira Já limpei Devolvi tudo aqui Tudo já no devido lugar Agora eu vou passar Um pano aqui no chão Aí eu já vou fechar Também a janela Eu deixo a janela aberta Gente Todo dia assim Pra tomar um ar Mas eu Depois que eu limpo Eu fecho Porque senão Entra muita poeira Eu não sei Eu falo que Quem fala que Apartamento suja menos Sim Eu não sei Da onde tirou Essa Essa teoria Porque aqui No meu apartamento Suja demais Eu achava que No alto Sujaria menos Mas não Suja muito E agora eu vou passar Aquele rodo Que eu já mostrei Pra vocês aqui Vou passar aqui tudo E depois já vou vir Pelo corredor E depois eu vou Dar uma organizada No banheiro também Pronto gente Já passei Esse rodo aqui Passei lá no quarto Aí eu fechei a janela Já fechei a janela Ali fechei o vidro Pra já não Não entrar pó aqui Então agora eu já vou Deixar esse cômodo Aqui fechado também Que é pra A sujeira daqui Do corredor Não entrar pro quarto De novo E agora eu vou passar Um paninho aqui Vou passar um pano Nessa parede também Essa parede também Tá um pouquinho suja Vou passar aqui Um pano E também vou tirar A poeira Dessas partinhas Aqui Dessas prateleirinhas Que tem aqui Que fica As nossas fotos Vou tirar tudo Isso daqui Pra limpar E vou dar Uma ajeitada Aqui nesse banheiro Hoje na verdade Era o dia da faxina Mas eu sei que Eu não vou conseguir Fazer isso hoje Então eu vou Só dar uma manutenção Zinha mesmo né Porque eu sei Que se eu começar aqui Daqui a pouco Eu vou ter que parar Então eu não Eu vou fazer isso agora Só vou passar um paninho Vou passar o mesmo Produtinho que eu usei Lá no quarto Eu vou passar aqui Na bancada Vou passar na pia Passar no vaso também Jogar um produtinho Ali no vaso E passar também aqui Um desinfetante no chão E tá ótimo E tá ótimo E tá ótimo Tô dando uma ajeitada aqui, gente, no banheiro. Eu gosto bastante de usar esses paninhos, assim, de rodo, né? Eu já mostrei pra vocês várias vezes, já mostrei no mercado. Aqui no banheiro é o lugar que eu mais gosto dele, porque eu começo limpando a pia com ele, aí depois eu limpo a bancada e depois eu limpo a privada e já descarto o paninho, sabe? Não vou lá levar paninho que lavou privada, né? Então é assim que eu faço, a ordem que eu faço, né? Então, tipo assim, eu limpei a pia e aí eu já seco, né? Eu sempre tiro todo o excesso da água e aí eu já passei um paninho, assim, aqui na bancada e também nos espelhos, né? Esse espelho aqui do banheiro, ele é bem grandão e o que eu faço é passar o paninho úmido, assim, ou com esse produto, né? Que eu falei pra vocês, que eu também... Eu ando usando ele bastante e aí eu passo ele... Oi? Oi. E aí eu passo ele assim aqui e depois eu venho com... A mamãe, ele espirra? Ele espirra, mas não espirra não, tá? A mamãe acabou de passar, não pode espirrar não. Então, e aí... Peraí, gente, tem uma pessoinha aí querendo me ajudar. Oi? Eu espirrei. Eu espirrei. Então, gente, eu venho depois com um pedacinho de papel higiênico mesmo e aí eu venho passando, sabe, no espelho e aí ele vem, né, secando esse produto que eu passei aqui. Já falei pra vocês que eu gosto de limpar com lustra móveis também, né? Que eu acho que tem uma camadinha protetora no vidro, no espelho. Oi, amor. Eu também queria passar pra você. Ah, já, já, mamãe, deixa você espirrar em outro lugar. Então, e aí isso aqui faz sair todas as marquinhas do espelho, sabe? Pode virar. Peraí, meu brilho, peraí, 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 gente, ó, com meu ajudante. Pode virar. Com meu ajudante, meu Deus. Aqui eu vou acarcar o vinho e eu vou acarcar o vinho. Ah, peraí, que a mamãe já te fala, a hora que você tem que espirrar, peraí. Esse espelho aqui, ele acaba respingando muita água, né, principalmente esse aqui, ó, debaixo do, da pia. Cuidado com o tripé, filho. Porque respinga, né, respinga a água da torneira, respinga nele aqui e aí ele vai ficando todo marcado. Então eu gosto de vir sempre assim com um papel, com um papelzinho higiênico assim, só pra tirar qualquer marquinha que tenha ficado aqui no espelho. Eu gosto bastante. Né, vai, ó, sei o produto, aí eu passei no espelho. Eu não passei nele inteiro, não, passei em máximo até aqui. E como é manutenção, né, não é faxina. Então eu não passei nele todo. E aí depois eu venho com aquele papel, um pedacinho de papel higiênico e venho passando pra tirar, tá vendo? E aí sai todas as marcas. E aí foi isso que eu fiz. Agora eu vou passar um desinfetante aqui no chão, pra poder ficar cheirosinho no banheiro. E depois eu vou passar um produtinho aqui também no vaso. Né, beleza? É, beleza. Gosto, gente, de passar esse pato. E eu gosto também de passar cloro, né, que eu já falei pra vocês que eu uso bastante esse cloro gel aqui. Então eu passei o cloro gel e depois eu passei o pato, até vai perdendo a cor, né, por causa do cloro. E eu gosto de fazer isso tanto no dia da faxina quanto em dia de manutenção. Porque mantém, sabe, o vaso sempre limpinho. O vaso aqui de casa nunca fica sujo, sujo, por conta de passar esse cloro. E agora o que eu vou fazer é fazer o banheiro ficar perfumadinho também. Eu uso esse limpador perfumado aqui. Eu gosto desse na fragrância de talco. Tem dois jeitos que eu gosto de usar. Um deles é você colocando umas gotinhas, um pedacinho de algodão e aí você coloca na lixeirinha. Ou você consegue também colocar umas gotinhas no rolo do papel higiênico, sabe, na parte de dentro do papel higiênico. Que é o que eu vou fazer agora. Porque assim o banheiro fica perfumado, sabe, por bastante tempo. Vocês viram, gente? Eu espirrei. Acabou espirrando aqui. Mas eu coloquei dentro do rolinho, tá vendo? Umas gotinhas. E isso aqui faz o banheiro ficar assim, super perfumado, entendeu? Enquanto durar o papel higiênico, né, então eu faço com todo o papel higiênico. Quando eu vou pôr ali, eu já dou esse pinguinho. E às vezes eu também coloco dentro da lixeira, que nem eu falei pra vocês. Mas assim, a lixeira tem que estar limpa, né, porque não vai adiantar. A lixeira tá suja, se você for pingar esse aqui, que vai ficar com cheiro de lixo meio perfumado. Vai, 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 é um horror, né, vai misturar. Vai ficar um lixo floral. Então assim, eu gosto de fazer mais desse jeito aqui, de pingar aqui dentro. O banheiro fica bem cheirosinho. E meu ajudante tá ali, gente, ó. Firme e forte, me ajudando. Você passou? Então agora pega e joga fora esse daí. Eu vou passar de novo. Não, agora já acabou essa parte. Já vai fora esse papel que você tá usando. Aí na casa de vocês também, vocês também tem ajudante. Porque eu tenho esse ajudante aqui, ó. Segura seu paninho, leva seu paninho pra lá. Vai pra lá, vem. Eu tenho esse ajudante, gente. Tudo que eu vou fazer, ele quer ajudar. É engraçado, né? Quando eles são pequenininhos, eles querem ajudar, né? Aí quando fica grande, que pode ajudar de verdade, né? Aí não quer. Aí eles correm do trabalho. É uma coisa impressionante. Eu vou passar um desinfetante aqui agora. Eu tô usando esse aqui, ó. Já mostrei pra vocês também. Bem cheiroso. E o banheiro já está cheirosinho, gente. Por agora... Eu vou passar um desinfetante aqui. E o banheiro tá limpinho. Pia limpinha. O espelho limpinho aqui. A bancada também. O vaso também. Tá bem cheirosinho. Os produtos ali eu não acabei não arrumando. Mas tá bom. Manutençãozinha. Tá ótimo, né? Tá bem cheirosinho agora. Ao longo dos outros dias é essa ideia. Eu já faço uma faxina nele. E assim a gente vai indo, né? A gente vai fazendo as coisas conforme vai dando pra fazer. Nem todo dia dá pra fazer, né? As coisas que a gente quer. Mas... É a vida. Agora eu vou... Tirar essas coisinhas daqui. Esse cantinho aqui, gente. Era um cantinho tão sem graça. Deixa eu afastar aqui pra vocês. Era um cantinho que não tinha nada, sabe? Esse corredor aqui. Aqui nessa parede também não tinha esse detalhe na parede aqui dos Boas e Ries. Não tinha nada disso. Era um corredorzinho assim bem sem graça. Aí um dia eu falei pro Thiago. Falei, vamos fazer alguma coisa nesse corredor, né? Pra esse corredor ficar mais bonitinho. Porque esse corredor tá muito sem graça. E aí eu comprei essas duas prateleiras aqui. Pra apoiar os livros, né? Livros não, gente. Os porta-retratos ou quadros, né? Tinha quadros aqui antes. E ele tem esse detalhe aqui que não... Não cai, né? As coisas aqui de cima. E eu acho que deu um charme, né? Aqui pro corredor. Um corredor sem graça. A gente consegue. Gastando pouquinho. Paguei 20 reais em cada prateleira dessa. Tipo assim, super baratinho. De vez em quando eu mudo, sabe? As fotos. Inclusive eu tô precisando mudar. Mudar um pouco aqui também. Mudar a frase do quadrinho. Eu tô precisando mudar. E aqui nessa parede aqui também, gente. Era uma parede bem sem graça. E aí a gente colocou essas moldurinhas, né? Que chama Boazerris. Ó, ela é de material. Ai, gente. Eu não vou lembrar o nome aí. Eu vou colocar na tela pra vocês o nome do material que é feito. E ele vem todo branquinho. Eu que instalei. Na época a gente ainda não tinha o canal aqui. Então, eu não tenho gravado pra vocês o passo a passo de como que foi que eu fiz. Mas assim, é muito simples, sabe? De fazer. Essa... Ele vem com 2,40, se eu não me engano, de comprimento. Cada barrinha dessa. Aí ele vem branco, né? E aí a gente comprou a cola própria pra colar na parede. E aí a gente comprou também um negocinho pra gente poder cortar, assim, na meia esquadria. Pra ficar esse acabamento bem certinho. E aí eu desenhei na parede, sabe? O jeito que eu queria. Desenhei com lápis. Peguei a régua, a trena. E aí eu medi e vi o desenho que eu queria, que eu queria, assim, nesse retângulo maior em cima. E esse menorzinho na parte de baixo. Meu ajudante segue firme ali, ó, gente. Ó. Tá limpando a casa, Bé? Sim. E aqui na parte de baixo eu queria esse retângulo um pouco menor. E aí eu fiz o desenho a lápis e depois eu vim colando. E depois, por último, a gente pintou. A parede já tava pintada na época. Então ficou a parede no cinza e os bozerris no branco. O Thiago, inclusive, achou que tinha ficado bonito. Tinha ficado bonito, mas eu acho que fica mais bonito tudo da mesma cor. Aí eu acabei pintando os bozerris também, pra ficar igual. E eu, assim, eu amo essa parede. Olha o charme que dá. Uma coisinha tão simples. Não é caro. Não foi caro. Eu acho que eu não gastei... Uns cem reais eu gastei, eu acho, pra fazer. Juntando a cola e tudo. Assim, bem barato. E ficou lindo, né? Eu amo essa parede. Eu até queria fazer em outros lugares da casa, mas o apartamento é pequeno. Eu não tenho outro lugar pra fazer. Mas se eu tivesse outro lugar pra fazer, com certeza eu faria. Porque eu acho muito lindo. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu amo esse cantinho Essa aqui é a Giovana, quando ela era bebê A fotinha do Bael Na época do batizado dele Que ele tinha 11 meses Ali em cima também É o mesmo dia O que amor? Você quer ver as fotos suas? Sim? E eu amo esse cantinho aqui Me conta aí, vocês gostam também de porta-retrato? Estou segurando a garrafa Estou segurando a garrafa É, a garrafa, né? Para ir ao bebê É? Aquela água não é de bebê não Então, gente Eu amo porta-retrato Me conta aí, vocês também gostam? Eu conheço pessoas que não gostam Não gostam de pôr fotos Pela casa Eu gosto Gosto bastante Eu tenho, inclusive, um pôster meu De quando eu estava grávida Um pôster bem grandão Lindo pôster Em preto e branco Inclusive o Thiago queria pôr, né? Nessa parede aqui Dos bozerris Mas eu não Até hoje eu não tive vontade de colocar Então ele está guardado Uma outra hora eu mostro para vocês Então, aqui está tudo limpinho Bem limpinho, cheirosinho Que esse produto da Cife que eu estou usando, gente Ele é bem cheiroso Bem cheirosinho mesmo, sabe? Acho que é porque eu estou gostando bastante dele Porque além dele limpar bem Deixa um cheirinho bem gostoso no ambiente Cheirinho de limpeza mesmo, sabe? Então eu estou gostando bastante Esse ajudante aqui está firme e forte, gente Acabou? Sim? Limpou tudo? Bom, mãe tem que ficar esperta no conselho tutelar Vem achando que a mamãe estava colocando você para trabalhar Né, gente? Que fofura Olha que fofura da minha vida Enquanto eu estava fazendo tudo isso A Giovana já terminou de recolher as roupas que estavam aqui no varal Então eu já não tenho essa parte para fazer E eu acho assim, gente Eu acho muito mais simples, sabe? Ir fazendo as coisas assim aos poucos Do que concentrar tudo num dia só, né? Eu, pelo menos, prefiro, sabe? Para mim faz mais sentido Eu não me estresso Porque eu não... São pequenas coisas que eu faço Igual eu falei para vocês Faz dois ou três dias Que estava mais frio aqui Que eu estava bem desanimada de fazer as coisas E aí deu uma acumulada Morar perto de rua movimentada É isso, né, gente? Barulho de moto Então, assim Eu... Aí eu não fiz, né? Nesses três dias que eu fiquei aí Curtindo a preguiça e curtindo o frio Mas isso não fez, assim Muita diferença, sabe? A casa fica aquela bagunça Mas é aquela bagunça rápida, sabe? De ser arrumada Rápida de ser resolvida Tipo, o Gabrielzinho agora está me solicitando Para brincar de Lego com ele E assim, agora eu já fiz as minhas coisas Eu posso agora sentar, brincar com ele E dar atenção para ele também Eu acho que fica mais leve, sabe? Porque aí ele também não fica estressado De me ver toda hora Só fazendo as outras coisas E não dando atenção para ele Fica mais leve para mim Porque eu também consigo fazer as coisas que eu quero E aí fica tudo certo, né? É claro que no decorrer do dia Eu vou fazendo outras coisas, né? Não fica só nisso Eu lavo louça Que toda hora tem louça na pia É coisa para comer toda hora Mas são coisas mais de boa, sabe? É pegar brinquedo e guardar Não é nada assim que vai me ocupar Tanta, tanta coisa do meu tempo Eu prefiro, né? Para mim faz mais sentido Eu ter a minha casa limpa, cheirosinha Sempre Do que só no dia que limpa, sabe? Aquele dia da limpeza Que depois ninguém nem mexe nem na cozinha Eu lembro quando eu fazia faxina Assim, de um dia só Nesse dia eu decretava Que a cozinha era interditada Eu falava, não, hoje ninguém vai ferver Nem água nesse fogão Porque não quero que estraga o que eu fiz, né? Porque dá muito trabalho A gente pegar um dia só Para fazer tudo E logo em seguida A gente já vê bagunça Porque não tem como, né? Aonde tem vida Tem bagunça Não tem como Igual você vai no sofá Assiste um filme Vai ficar bagunçado É normal, né? É normal Eu não sou assim, sabe? De querer que a casa fique 100% Do tempo limpa Porque para mim não existe isso, né? Não existe A gente está vivendo aqui dentro da casa E tem bagunça mesmo É normal Então eu prefiro fazendo as coisas aos pouquinhos Conforme vai dando para fazer Eu tenho o cronograma lá Que é só tipo um norte para mim, sabe? Nem sempre eu sigo 100% ele Eu vou ali, dou uma espiada O que eu tenho que fazer hoje? Aí eu vou vendo o que dá para fazer Eu vou encaixando ali nos... Entre uma coisa e outra Porque não é fácil, né? Ser mãe, ser dona de casa É muito trabalhoso, assim Muito Eu tenho horas que eu lembro, sabe? Assim, de quando Olha que eu casei Que era só eu e o Thiago E eu às vezes não dava conta De manter a casa limpa E aí eu fico às vezes pensando assim Camila, por que que você não dava conta? Porque era só vocês dois Não tinha ninguém ali Interferindo toda hora Tipo gritando Mãe faz isso Mãe faz aquilo E eu não dava conta Não dava conta E assim Hoje eu fico às vezes me perguntando Sabe? Como que eu não dava conta, né? Porque Quando a gente tem filho aí muda, né? A história muda completamente Nada é no nosso tempo Igual a minha unha Eu estou faz mais de uma semana Falando para vocês Se é hoje Eu vou fazer minha unha As coisas de fazer a unha Estão até lá em cima da cômoda Não sei se vocês repararam Na hora que eu tirei pó E assim Eu cheguei a pegar Eu trouxe para a sala Aí eu lixei a unha O Gabriel me chamou Aí eu sentei de novo Aí lixei o pé O Gabriel me chamou de novo Aí eu parei Aí eu falei Ai, não vou fazer mais também hoje não Aí eu cansei Aí no outro dia Vou fazer Aí acontece outra coisa E não dá para fazer Então assim É a vida, né? A vida é essa Fazer o que Então Eu vou tentando conciliar Entendeu? Eu vou fazendo as coisas assim, ó Conforme dá Igual a unha Na hora que der Eu vou fazer, né? Então Sem estresse E é isso Não tem como fugir, né, gente? Eu vou encerrar o vídeo por aqui Que agora eu vou lá brincar de Lego com ele Que é que eu monto, gente Um dinossauro de Lego Vamos tentar O ferro Vai querer que não O ferro O ferro é de último É o Dinossauro Dinossauro Rex, gente De Lego Será que a mamãe vai conseguir? Vai? Hum Vamos tentar, né? E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não esquece de deixar um like pra gente Que isso ajuda muito o canal Sabe? Ajuda demais Pra não perder nada Ativa o sininho Fala ativa o sininho Pra não perder nada E se inscreve também Ativa o sininho Da vídeo de hoje E se inscreve no canal E se inscreve no canal, gente Tchau, tchau E até o próximo vídeo E se inscreve no canal